Ó Minas, ó Minas, o seu céu antes estrelado, Chora agora pelos rios seus, E não podeis ver da pátria, filhos, A amada mãe gentil. Tudo se rompeu, tudo se partiu, Sobem os estoques, somam as vidas, São essas páginas bem repetidas, Sobem os estoques, somam as vidas, São essas páginas bem repetidas, As pedras nas ruas inclinadas, O ouro preto que se derreteu, Sobre as almas agora inundadas, Sobre o esplêndido berço cedo,